Ó, 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 eu tô falando, velho, que isso, Insane? Que Deus, mano. Insane. E já sabe onde tá os outros dois, eles já sabem. Ace, 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 ace. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa São os melhores momentos, bora lá Já não saímos a zero hoje Já estou mais feliz do que a pecado Que íamos... Tendo ali um problema na estrada Olha, problemas também para o Oro Não foi na estrada, mas foi aqui no prédio Esqueceu-se do capacete e acabou por ir ao tapete O bro acaba por garantir a trade e é Sam Dayan Que traz a vantagem 4 para 3 e um possível plant Sim, já está O plant garantido ali por parte de Krasnall E aqui nas costas, BRN ainda vem tentando a surpresa Mas vai ser muito complicado Ui, o bro tem ali a mochila de fora E isso pode beitar aqui o Insani que já levou Krasnall não perdoa Excelente ali a aproveitar-se do posicionamento do seu homem no longo de site Aqui as dules não acertam à primeira Mas BRN mete o primeiro homem no chão Será que vai ao segundo? Posicionamento, serve para a primeira, para a segunda Não dá o terceiro, bro tem um para um para fazer Vamos ver se o consegue segurar Sendo que BRN vai tentando ganhar aqui espaço Tendo albaretas nas mãos Pode encaixar O Barça não vai ao seu adversário e finalmente O bomb site e acima de tudo a bomba Como é óbvio, o custo é muito bom E Krasnall acaba por segurar aqui a primeira Mas tens de começar a dar uso Àquilo que é a tua utility Enquanto que Krasnall está à espera do momento certo Para colocar aqui esta smoke Mais um duelo por parte do Orocea Flash Mas vão abrir mais uma para Sam Dayang Consegue o Bro garantir outra E sobra apenas BRN Sem kit Já não tem tempo E Bro continua super agressivo Sim, ainda não Há de ser nos próximos instantes Que o BRN leva à primeira Aí está a Krasnall Ainda por cima o AWP para a trade E consegue o Oro Mas atenção aqui ao posicionamento safe Já rodou do meio para o Mosaic do A 15 segundos E aqui já não plantas Difícil A Insani ainda para mais garantir este duelo Joga na disciplina Encolhe Fecha a mira Garante mais uma Sem levar um único tiro E sobra apenas o Oro Que eles sabem que está batido E que vai fazendo aqui algum barulho a encolher Mas o BRN não quer caçar Porque sabe que também aquela economia Vai lhes fazer falta Não perder armas Mas aqui as intenções da equipa de monte Uma, duas Está para o terceiro que ronda E agora dois para três É verdade que é bom Mas isto denuncia completamente E há tempo? Vai ser no limite Ora cá está a plant E ali nos últimos segundinhos Entretanto se andarem completamente branco Já sabem do último O Oro vai ao tapete Boa ronda por parte do MIBR Olha o Vitor diz que estava matado E o Bro também O Bro também Mas ainda não foi ao CS2 Está só no CSGO Vamos ver se o BRN garante aqui o duel Tenta surpreender A passar a smoke a cabo por cair E é save E drop já está morto praticamente Pronto Foi, save que nadar para uma E sabe que pode ter aqui mais uma quilo Ao virar da esquina E vai cair para Krasnall Grande ângulo Ali para evitar o duelo Agora Insani No dia de ontem Passava smokes Matava por smokes De tudo e mais de alguma forma Tentar aqui alguma coisa Mas nada Insani hoje Nada aqui com o duelo Vai sair Molotov vai sair a flash E eles já viram Já viram a flash Ainda assim O primeiro jogador fica branco Drop dá para a primeira Dá também para a segunda Vem aqui à procura do terceiro duel É Deme Que continua aqui à procura Daquilo que poderá ser mais um duel E esta smoke protege aqui um pouco O conjunto brasileiro Bom take Para dar duas entries E informação Pelo menos mais um jogador Sim, muito bem jogado Aqui por parte da equipa do MIBR É verdade que não conseguem recuperar as armas E isso pode ser o problema Para o que resta desta ronda Mas Tudo em aberto E muita vantagem Aqui para o conjunto brasileiro Que vai tentar a double pick na lateral Também da Young tira a informação Mas lá vai ele à procura Do primeiro duel Mas pega lá Que já levaste BRN Dono e senhor desta região da lateral Espeta mais um carolo 2 para 5 E esta já ardeu para Monte Atenção DMQ Ainda há uma chance Até porque o safe Só tem o SP Vamos ver se ele Encontra aqui O ELU DMQ para outra 2 para 2 Continua aqui nas multi-kills O jogador ucraniano Exito nas costas E bem Drop já mandou mais um ao tapete Drop Vai jogando aqui na multi-kill E vai ser exit Para finalizar Boa ronda Então aqui a surgir Que pinha Que pinha Mas vamos ver se acreditam Que se eles ainda lá estão E agora vai ser Totalmente encontrada Aqui a equipa de Monte Caiu primeiro A informação não é boa O World demora muito A informar de MQ Onde é que morreste Meu amigo A verdade é que o IBR Vai limpar mais uma Sem que Monte Consiga sequer jogar E não é só O facto de conseguir Garantir Mas bem aqui Ao Rang Boost Já foi avistado ali Aquele primeiro homem Mas também já perdeste A única capa que tinhas em jogo Cuidado aqui com o duel Drop não tinha capacete A flash é boa E temos um 3 para 3 Com O IBRN está a 10 de vida O Molotov é muito bom Hoje não Hoje o Insani Como estávamos a dizer há pouco Não tem sido o Insani Insani do outro dia E olha o ouro Tem o Molotov ainda para trabalhar Vai meter o Molotov Batida a smoke Nas mãos de Insani Coloca a smoke ali em cima da bomba Vai subir ao duel E garante Aqui esta ronda para a MIBR Mais uma corrida aqui para o lado do B E o Drop outra vez A ficar completamente branco Vai acabar por cair Ali às mãos do DMQ 5 para 4 Exito aqui de 5-7 Vem também a MP9 De BRN ao duelos Já foi avistado o primeiro O segundo jogador Também acaba por cair O Bro com 15 frames Na primeira metade E fecha-se mesmo Aqui com o tal Destin que falávamos Algum jogador o ove O safe acaba por ir Dar ali um olhinho às costas E dá um bom 3 jogadores pela zona do meio O primeiro caiu O segundo também O terceiro Não cai mas deixa Ali o Drop muito batido E bem o que é quebrou Acabou de fazer Modo Homem-Aranha A saltar para cima do seu adversário Mas sai também ali a counter-smoke Que confusão Bons duelos 3 para 3 Mentira 3 para 2 Porque safe sai por cima Que ronda confusa Vão ter de plantar agora ou nunca As smokes estão a acabar É a última E agora sim Cover ao plant Alô Mal plant E o ouro já meteu mais um ao tapete E agora Exito no 1 para 1 Tudo bem que ainda tem tempo Para tentar aqui esta Possibilidade de plant Ou atacar o duel Para fazer o clutch Já ouviu E finaliza 12-6 É fácil vermos um reset A aparecer A atividade aqui por parte do Bro Leva o primeiro Insane E já está ali com receio De dar aquela trade Porque percebeu Perdeu os espaços E sendo assim Vai mesmo ter que Encolher Encolhe Mas Bro Colhe mais uma flash Espetacular trabalho Aqui por parte do Mount É um terceiro homem É que também já foi ao chão Pega lá esta ronda Que Mountie Vai colocando Safe Ai 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 Até logo Quase garantia aquela Sim mas Mas é tudo muito bem trabalhado Aqui por parte do Monte Repara É esse cauto ali A abrir espaço E a tirar informação Poderia ter dito chance Se causasse algum reset económico Na primeira parte Não conseguiu fazê-lo E agora as contas complicam Nada se acerta Olha como cai BRN e Insane Bem que ronda Trágica mais uma Ainda por cima Trazes tudo para esta E olha Como é que eu vou dizer Tens um BRN Que vai fazendo um jogo Minimamente competente Mas depois tens três jogadores Que em grande parte Dos duelos individuais Não vão conseguindo Seguindo por cima Ainda assim Esta ronda está aqui Num 3 para 2 Há Molotov nas mãos Demkiu Há também uma flash Ali para O jogador Ucraniano Sendo que A bomba foi mesmo plantada Espera-se pelo homem das costas Que é esse mesmo Demkiu Que vai ali fazendo A progressão E às tantas vai acabar Por sustituir Ander Cá está Leva a melhor sobre a exit Agora trocaram aqui Os papéis Deveria ter sido ao contrário O primeiro jogador a abrir Deveria ser quem estava a sur Que era Krasnal E depois chamo de Angu jogar Para haver aqui espaço Para uma possível trade Ainda assim Demkiu Vai passar ali para a bomba Vai clicar Vai fechar a décima quinta E não entra Não entra para o MIBR É esta parceria Que de um momento Para o outro Drito Monte Que não tem Aliás um adversário Tão simples quanto isso Nesse mapa Aliás MIBR tem surpreendido Muitos adversários Favoritos à vitória Nesse mapa Mas aqui parece que está fechado É mesmo o 16-6 A não ser que aconteça Aqui alguma tragédia 2 para 5 Safe IBRN Para um autêntico milagre A favor do conjunto De MIBR Sim É mas é uma excelente partida Monte ia fazer Aqui um counter perfeito Em quase todo o jogo Ouro finaliza mais uma E Sobra apenas BRN Mata o primeiro Mata o segundo Mas também Não passa disso E vão Vão novamente Conseguir contrariar Aqui os MIBR Ora Sai o pistol para o lado Do bomb site Está aí Demkiu Mas isto está a ser um problema E vão deixando a equipa Ganhar espaço E agora Monte tem A possibilidade De nem deixar plantar Mais uma para Demkiu Bem que ronda vai fazendo É dizer que pelas costas Ainda mata o primeiro Primeiro e Demkiu vai fechar Bem que a ronda São 4 para ele Esse ano e agora A vir aqui numa tentativa De resposta Não sei se ele acredita Que tenha aqui um jogador Já tão agressivo Vai denunciar ali O primeiro homem E Brou para a outra No entanto tem que ter Aqui algum cuidado Porque a saída do conector Garantida que a primeira Carazenal aparece para uma trade Fica a dia 3 de HP Entretanto Demkiu vai cair Sim à partida E está a BRN Em contra de Demkiu 3 para 2 agora E pode agrupar aqui A equipa de MIBR Para atacar Mas tem que ser muito rápido A chegar até à bomba Smocar já aqui Para atrapalhar a BRN Saiu um molo também Carazenal agarra só de fio Já que o primeiro E agora é só de parar Para dentro da smoke Boa roda de BRN 4 kill E olha Quantas vezes eu vi Enzo A perder isto ontem Tem que ser aqui Uma smoke É muito A ser aqui a ouvido E também a tentar Encontrar o duelo Já não sei se o save Não é uma E o ITK Isto pode atrapalhar Isso é aqui um um por um Os jogadores dos vidros Não conseguem jogar Porque está ali uma smoke ainda Mas eu acho que sim Eu acho que a folk save Era sem dúvida Alguma melhor call Porque inevitavelmente MIBR já Aqui também Acho que vai ser a surgir A tentativa de duelo O boost é muito bom A Krasnal segura Aqui a primeira E agora tem que confiar Nos seus colegas de equipa Mas não confiou Não quis confiar Saiu ali a smoke As coisas Complicaram um pouco E sendo assim Temos o 4 para 4 Com Para a procura Vai encontrar Grande bala Para cima de BRN É impossível Não quer fazer mais Estou aqui a levar Algumas balas O Molotov Cai-lhe ali mesmo No peito Com a vantagem Chamou o apoio Dos seus colegas de equipa O IDMQ Deu para a primeira E agora XM não conseguiu Encontrar ali o headshot E vai talvez Rodar safe Em direção ao Bom site contrário Siga A Meus amigos Siga A Diz ali o safe E lá vai ele Sozinho Com o bait de Insani Acertado Leva o primeiro Tem tudo para levar o segundo Porque o ouro está Do SP apenas E fecha mesmo Aqui Insani 3-2 para a BBR Em mais uma ronda Que aqui não estão a conseguir Sempre muito castigado E agora Castigado novamente Sam Dayang A seco novamente também E é bem que bala de Insani Olha falávamos dele Coitado do DMQ Pronto Bom dia Chegou o Insani Veio um bocadinho tarde Mas veio Para triple kill Numa ronda armada Entretanto É só uma falsa informação Aqui o ouro A tentar surpreender Insani para 4 Vem mais alguém? Não Bro como é que é? Queres passar por o Insani Também nesta ronda Ou se calhar Fica para a próxima? Uma altura onde Sam Dayang Chega ao bom site Algum azar Algum azar Ali para Krasnow Que perde um primeiro duelo A ver o bracinho Do seu adversário Ai é bem Agora não é azar Agora é bala fortíssima De BRN E agora Bro está num problema Ou se tem ali O auxílio dos seus companheiros Ou é mais uma Triple entry Para a equipa De MIBR E está fechada Mais uma Com ouro Encostadinho A sua cadeira E sem muito Para fazer com a WP E já estão Boa 7-3 Reset E económico Mais uma grande ronda Por parte do MIBR E DMQ À procura do duelo É mas a movimentação Pode ter sido ouvida E está aqui à espera Já BRN Para encontrar o seu adversário Está branco Temmq Falha as primeiras balas E morre mesmo Para BRN Sam Dayang Para a primeira Não consegue levar O segundo homem Tenta fazer tempo Chama a sua equipa Vai esperando Aqui Sam Dayang Para jogar Volta para trás 3 para 3 Retake para acontecer Bru vai tentar Aqui ganhar espaço Mas dois homens No BS Para parte do MIBR Claustrofóbico Este after plant Aqui para o conjunto brasileiro Com o safety de AWP Um pouco mais atrás Vamos ver o que é Que consegue fazer Ainda aqui A equipa de monte E lá vai O rick take A acontecer Sai mole Por parte do ouro Spotado já o ouro Sam Dayang Com um bom flick Mete exit a dormir Eu acho que em série Também já foi visto Sam Dayang Abra abra Não foi visto no senhor Encontra safe E está feito Ainda apanha aqui o timing Leva o primeiro E minha nossa O ouro está mesmo Trapalhão Demkio aqui no retornamento Ficam os dois jogadores Brancos Ninguém estava anti-flash E sendo assim Pega lá mais uma Já faltava pouco tempo E eu na minha opinião Continuo a dizer É acolhido Soldado de um lado Play do outro É acolhido O ouro Agora encontrar o primeiro duelo Mas sendo ouro Eles vão desconfiar Que Demkio ainda lá está Entretanto lá vai Ele o arrepico Em vez de fechar um pouco Mais a mira Coisa a primeira bala Demkio deu para a primeira Não deu para a segunda 3 para 2 Portanto o safe Também aqui a complicar-se Acaba por encolher O Krasnall passou ali pela arma Agora sim já apanhou Mas também não sei se é O melhor dos cenários Para tentar um retake Com esta AWP Dequanto aqui há ali O primeiro jogador batido Grande bala de Krasnall Segunda bala Porque o drop Acaba por se reposicionar Ali no último segundo Já sabem de BRN E agora Double pick A ter que aparecer E Krasnall finaliza Já ontem isto aconteceu O primeiro já vai ao chão O segundo vai pelo mesmo caminho E pega lá mais uma ronda Que já virou Sim eu não percebo A despelicência Com que Monte vai abordando Algumas rondas E algumas vantagens numéricas E não fechar aqui 1-9-6 É novamente por culpa própria Drop no meio Pode ter aqui uma palavra a dizer A verdade é que não há rotação Por esse lado O que é um bom sinal Aqui para Monte Mas a tensão é insana E ele que pode Desbloquear mais uma ronda BRN Volta para trás E vai mesmo abordar ali A região do meio Krasnall pode ser surpreendido Aqui pelo jovem jogador brasileiro E já está A AWP ficou para trás Está spotado também BRN Este retake é praticamente impossível E será mais uma ronda para mim BR Que CT side Trágico por parte do mundo Sim Olha que é mais um retake com a AWP Vamos ver se Não Desta vez não permite aqui save Fecha Agora voltas para trás Mas já lá são 3 homens Boa bala para o Parto Ouro Vai BRN garantir a resposta Mais uma para o Ouro Situação aqui de 3 para 2 BRN com outra Vai cair para Krasnall Insani que deu meia Volta ao mapa Ainda está vivo E de saúde Para tentar garantir aqui o clutch Passa por um dos lados Será que surpreende? Eles abrem os dois Primeira para Insani Por pouco Volontov não queima Bom duel aqui Num primeiro momento Seve estar para duas As trades não aparecem Insani para a terceira E a ronda já virou Pega lá mais uma E veis a partida Perder mais uma Cá está 5 para quantos? Todos os vidros Começa a ser uma possibilidade Mas nas costas Drop vai apanhar o primeiro jogador Mas deixou passar mais um Passou a informação Insani Garanta aquele duelo E mais uma vez Uma ronda com entry para Mountie Uma ronda que não passou disso Vai ter então aqui o duelo pela frente Viu o primeiro Finaliza Vai à procura da segunda Mas pouco disciplinado À procura do duelo E coloca aqui Drop numa situação desconfortável Segura o duelo Mete no 3 para 2 Sai o Molotov Pressionado nas costas Por Krasnall Só que não o mata num primeiro momento E está a tempo e espaço de rotação Pega na naide E poderia ter caído Aqui Outra vez Ok Krasnall entra O tempo começa a ficar curto Já ouviu o show? 4 por 3 4 por 3 Parece que alguém lhe disse Mas na câmera lhe ouviu Mas ao encontrar a igualdade numérica Esperava-se um bocadinho mais Atenção aqui a Bro Pode encontrar o seu adversário Encontra mesmo Insani É ele que cai E coloca novamente E coloca novamente a sua equipa A jogar em 4 para 5 Vamos ver se O Ouro consegue encontrar O Ouro para a primeira Para a segunda Agora sim O Ouro num bom momento E pode desbloquear o plant No bombo site do B Lá vai Sam Dayang Lá vai a equipa de monte Para o possível 14-8 Sim, aqui já não escapa Porque o Sei vai ter que acontecer Para MIBR Pelo que acabou por fazer Ali há pouco MIBR Ora Vai haver duel E outra vez É que Sam Dayang Nem um shoulder Nem spam Nada Sam Dayang chega ali à porta E diz Bem, vou abrir meio Abre meio E o Insani diz Ainda bem que abris Podes vir assim todas as vezes E agora Duelos aqui pela zona do Connector Dois jogadores super batidos A treina aparece Insani Drop já está no sítio certo também 4 para 2 Buma dropada 25 segundos Mais uma para Insani E deixa também Demq Com posição denunciada Drop manda-se à morte Deveria ter ficado com a posição do Connector Porque sabia que isso evitava o plant Primeiro ganhar Mas ganhar com homens vivos Não é isso que pode acontecer aqui Se o Demq Pode surpreender O primeiro E é no último segundo Que não consegue ganhar Bem, este bicho E vai E vai E vai Safe para a primeira Pode ver o segundo homem Já viu Já passou Não sei se ele viu Que tinha passado um outro Boa flash Mas o safe consegue matar Completamente branco Bruno na trade Será que dá para a segunda Tem que matar Sam Dayang finalmente Consegue meter Insani no chão 3 para 2 Drop nas escolas Costas Encontra bro E agora o homem do plant Para resolver Grande ronda Agora do ouro Bem Valeu Sim, aqui com A bomba Com um jeitinho Com um jeitinho Pode ser É apanhada É que anda ali A passar de um lado Para o outro No mapa Entretanto o safe A fazer aquilo Que o ouro Também fazia Boa primeira bala De safe A fechar aqui Ora Exatamente Safe a fazer Aquilo que o ouro Não fez Grande ronda Por parte do ADWP Brasileiro Demkiu agora Vem aqui Tentar a resposta Mas a rotação Vai surgir Para o lado contrário Sendo que está lá Pelo menos um homem Para tentar segurar É BRN O ângulo não é perfeito Ele até tem algum receio Que possam vir pela zona do portão Primeiro duelo A surgir Ele viu a bomba Matou o primeiro O homem Cai também o segundo E cai a vitória Para mi BR Os mosquitos e tal Não está aí ninguém Sam Day Young Podes spamar para os teus companheiros Vamos ver Esse drop não consegue Beneficiar muito do bait BRN Mas parece-me um bait Demasiado denunciado É sim Esse BRN Ok Já foste Eu ia dizer Esse BRN Não caísse logo à primeira Isto era incrível É E saem logo em pré-feira Mas ninguém disparou Sim É um bait demasiado denunciado É que Eu percebo a ideia E eu gosto da ideia Mas não desta forma Porque um jogador Em cima da casa Está mesmo a pedir para levar É que ao menos Joga no shoulder Joga ali um bocadinho Mais fechado no shoulder Ou a saltar Para tirar a informação E não da forma que estava E esta pistol Difícil era Se não desse Não desse mount Porque depois do arranque Que tiveram As coisas ficavam Muito muito fáceis Aqui de De segurar Ora Save ali para Exit e para Insani Aos seus Kevlar Que Assim Insani Mata ali o primeiro Não há save nenhum Exit está para outro São 600 dólares 300 para cada um Aqui é a procura Mais um duelo Já ouviu Tenta encontrar o headshot Fica aqui Bastante pressionado Pelos dois homens Mais uma A kill para Exit Nas costas agora E Sam Dayang Finaliza Portanto não se guarda Kev A Neid a surgir Primeira e segunda Neid Mas Não tem ali o impacto Desejado O BRM dá para a primeira E save já deu para a segunda Conseguido aqui Contrariar Sam Dayang 4 para 3 Bom começo de ronda Aqui para o lado brasileiro Entretanto o ouro A ser ouvido Mas é Insani Que cai ali na zona do A Exit Recebe um molotov Para o under Mas Também não o afeta Porque ele reposiciona-se E a rotação para o A E mais um split A Isto parece Parece a tática da face Controlo do meio Spama para o A E faz o split A Exit garante o duelo 3 para 2 E DemQ deu logo Farão logo Dois headshot esforados E Exit no chão E agora o plant Pode ser possível DemQ nem sequer Tem que sair da Mas bro Desplicente Aqui há a possibilidade Sai aqui o fake Mete o molotov Já ouviu Já percebeu Que o plant não acontece Mete a Neid Mete a Flash Se tivesse mais alguma coisa Metia também E mete a bala Na cabeça de DemQ E Sam Dayang Vai abrindo aqui Pela zona da jungle Bom primeiro duelo 4 para 3 Com o ouro ainda No meio Grande bala aqui de BRN Mais uma Agora desta vez Para o ouro aí Sabem dos dois últimos homens E de parte a parte No caso Com o safe A ter posição de um seda Mas BRN tem que jogar BRN tem que jogar E ele não quis ir à bomba Para prologiar o duelo Para as costas E agora leva ao primeiro O último jogador Está na rampa Mas já não há tempo Porque não há diffuse Leva a WPI 5 No marcador Está mais ou menos morto E bem E Sam Dayang vai morrer A tentar ajudar o seu companheiro Não morre por muito pouco E é bem Broco podia ter levado 3 homens Mas não leva ninguém Aliás Leva só o da janela Sim isto Às vezes é muito bom Às vezes é muito mal Que é naquela dupe Tu para salvares um jogador Às vezes suicidas dois E aqui Valeu que Insani foi embora Safe também conseguiu encolher Mas perderam espaço E Krasnal vai ter uma palavra A dizer nesta ronda O timing Acaba por Surpreender Aqui eventualmente Krasnal Contra a bala Até se assustou ali Safe quando Nilanda aqui Não viu o jogador O jogador das terras Não viu Ah ok Minha nossa senhora Que situação aqui De pegar então Neste jogo IBRN agora com a segunda WP Mete aquele primeiro homem No chão E o drop Falta a ter complicações Mas não percebeu de onde Não percebeu de onde O short era impossível Ali Drop já foi ao chão E agora terá que ser Outra vez safe IBRN Grande bala ali de safe 4 para 2 Mas são 2 WPs Contra uma McTent Se aparece aqui a saltar É um problema insano E ajuda Boa bala para o parto Ouro 1 para 3 agora Que vai dar caras Tanto para os jogadores Do MIBR Ai 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 Passa a informação ali Ao seu adversário Ui Bom primeiro duelo Mas BRN agora Terá que encolher Com apoio Também de exit Na zona do connector O timing Good timing Good timing Matou o primeiro Leva o legshot E dá um spray transfer Para o Ouro Vamos ver só se Ele perde ou não Esta WP Que safe Não, não perde Encontra a cabeça A DMQ E fecha Olha que o MIBR Está Vai deixar sempre aqui Pelo menos um Dois jogadores presos A esta zona BRN ainda consegue Levar o primeiro homem Sanduíche DMQ garante este duelo 3 para 3 O tempo fica cada vez Mais curto Mais uma para a DMQ Saia-se-mo Para a bomba Ouro Consegue meter mais um Ao tapete E Krasnal finaliza E sai ronda Sai ronda Vamos começar então A pistol round Que poderá ser Que poderá ser Que será certamente Aqui a última Desta série Consegue meter a DMQ No chão Boa bala Para cima de DMQ Ainda para mais um jogador Importantíssimo Nos pistol round 5 para 4 Saída para o IBRN Na mesma atuada Entretanto o safe Agora sabe que Se mantiver vivo Será sempre uma dor De cabeça aqui Para lidar com ele Mas Krasnal Pela zona da jungle Consegue responder Levar o primeiro Vai para a cura da segunda O plant não vai acontecendo Porque a bomba Ainda não passou Mais um duel Aqui para cima de Insani Vai também drop Ser pressionado O que é que Exit Está a fazer O jogador da bomba Ficou parado Na zona do Tetris E agora De tanto bait Ainda vai ter um plant De borla Minha nossa senhora Eu às vezes vejo rondas Que preferia não ver Sim Pronto E agora sem colete É uma ronda Quase impossível De resolver Era preciso Muita sorte Além de muito aim Para que Monte desce Aqui a chance Mas vão abrir os 3 E está fechado 9-7 9-7 não surgiu Há pouco 9-6 surge agora então Já está no BS Ninguém pelo CT Toda a gente Vem no cone jungle Sam Dayang E bro Metem isto no 4 para 3 Spotado mais um Boas balas de Insani BRN Mas 2 para 2 Spotado aqui O jogador da Deagle 1 para 1 Que é bem Por muito pouco Toda a gente a sor BRN perdeu a chance De garantir ali o O trade Mas ele Tem que ser para fora E isto pode ser Uma complicação Com o jogador no conector Bem sai furado Não há plant Cai agora BRN E agora É na bala Não podes plantar Sam Dayang Para mais uma E aqui esta ronda Acaba por tombar Depois daquele Daquele fake Que não enganou Da MQ Atenção Drop não pega a primeira Abusa agora o ouro O seu jogador Estava muito batido O seu teammate no CT 2 para 2 Olha como erra Aqui a equipa de Monte Já sabes os dois E drop para mais uma Dá o plant para fora Drop com esta kill Pode dar o plant para fora E a leitura é boa A leitura é boa É só tentar oferecer aqui o cover Vamos ver se quer furar aqui DEMOQ E consegue anular o plant E agora fura de volta Meu amigo Ai é bem Como é que ele vai ganhar isto Não vai Calma DEMOQ Jogar com o tempo Drop vai aqui ao plant A primeira E DEMOQ Ganhou a ronda Ficou sem balas Ficou sem balas Era só Muito mal Um ângulo muito forte Aqui de Samdayang A flash é muito boa A flash é perfeita E ele nem sequer disparou Sai entretanto a trade Por parte do ouro Mas essa trade Aparece do outro lado do mapa Cai também aqui Krasnel O ouro Tenta jogar pela kitchen Será que está para mais uma Buma tem que passar E é isso que acontece O ouro não quis Procurar ali o duel Tenta o furo Sai o molotov O plant não pode acontecer Ali para a zona do default Exit vai queimando E caem dois homens Um para o molo Outro para o duel individual E BRN vai ao chão Ronda para Mount E a progressão vai surgindo Então para a região do conector Samdayang volta A surpreender da WP No ticket Novamente a receita Da última ronda Não pode morrer Ali da MQ Prejudica aqui Esta defesa do bom site O E sai a tempo A auxílio de Brow Este é outro Que não pode cair Safe mete mais um homem No chão Bomba dropada no conector E agora como é que resolves isto Safe tem de correr Para aquela bomba E mol o último meio Olha vai lá E já sabem do último Sabem do último O ouro disparou Do lado contrário Passa aqui a bomba Para o site E vai ter o plant Mesmo no último segundo E o ouro Talvez vá ao save Porque este 1 para 2 Sendo que está aqui Pela zona do short E não encontrou nenhum duelo Poderá ser complicado Até porque é a ronda de reset Que o ouro À procura À procura À procura E não encontra E diz Ok Vou ter mesmo que guardar Fica por aqui Antes esta O possível 15 10 O ouro já levou O headshot furado Tem que encolher Bruno May Também já foi ao chão 5 para 3 Flash A Krasnall a virar mira Vem a segunda flash também Krasnall virou-se às duas Mas ainda assim Sunny garanta o duelo Dá o shoulder Pink lá de trás Safe Isto é Do momento para o outro Apareceu tudo E eles sabem que o motivo Tem que estar aqui Alguns perdidos Começar a rasgar a smoke A saltar para cima de tudo E mais alguma coisa E vá lá Que o ouro Não tem informação no B A DMQ abusa Sem auxílio dos seus companheiros É mais um erro Por parte de Monty Segurador da Sanduí Spotado Ganha um duelo Mas agora está morto Agora está morto Sai mole Já morreu Será que o ouro vai salvar? Shoulda 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 Sai a flash Procura o duelo Pega da primeira para draw Pega a trading Olhe aos processos individuais E coletivos de MIBR Aqui é bem É de shot pela smoke Também corre tudo bem Aqui Agora a Krasnall 4 para 3 Pode não ser desta Que o jogo fecha Mas já não digo nada Sabes Com a quantidade de vezes Que já virou este Olha o time Já o viram Mas também já o deixaram passar E safe É passar aqui para a zona das terras Ok Tanta bala falhada Mas Krasnall é que vai resolvendo Krasnall com uma grande onda Quase que safe Encontra aqui a bala Sim apenas um homem Crevadíssimo ali nas janelas Krasnall surpreendido Pusado por parte do MIBR Que bala por parte do BR Tu falavas dele Desbloqueado aqui o bom site do B Sam Dayang tem de fazer um milagre Para a sua equipa Chamou apoio Drop para mais uma Primeira de Sam Dayang Não dá para mais E parece que vamos ter mapa em série Para o MIBR Tu bem dizias Atenção a estes MIBR E olha Sobra DMQ Para um autentico milagre Para a equipa ucraniana E a partida Já não vai surpreender Aí está Drop fecha Grande vitória Por parte do MIBR E aí gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí Legenda por Sônia Ruberti